Olá pessoal, hoje a AWS Site separou uma dica muito simples, mas que muitas pessoas não sabem utilizar, que é bloquear pessoas e perfis no Facebook, tanto pelo perfil quanto no message. É uma dica muito simples, mas que vai acabar eliminando aqueles usuários indesejáveis que você não quer que tenha acesso ao seu perfil e muito menos te enviar mensagens. A dica que eu vou passar hoje para vocês, eu vou passar diretamente pelo aplicativo do celular, mas se você estiver utilizando pelo computador, é muito semelhante, é só seguir o passo a passo do mesmo procedimento. Então, para você utilizar diretamente pelo aplicativo do Facebook, vamos começar pelo perfil. Então, eu vou pegar um nome qualquer, eu não vou bloquear ela, tá? É só para dar um exemplo. Aí eu tô no perfil dela, eu clico em mais, bloquear. Aí ele vai te dar a mensagem, você bloqueando essa pessoa, ela nem vai conseguir te localizar pelo navegador na hora de buscar os amigos. Pronto, vocês dois estão bloqueados. Ou existe uma outra maneira que você pode utilizar o message, que vocês podem ser amigos, mas vocês não precisam trocar mensagem. Então, abrindo o aplicativo do message do Facebook, vou dar um exemplo como a da Carla, aqui da produção, é só um exemplo. Giro para a esquerda, clico em mais, aí você vai vir aqui, ó, tá vendo? Aparecer bloquear. Bloquear, e você vai ter duas opções, ou bloquear mensagens, que vocês continuam amigos, mas não trocam mensagens, ou você pode bloquear essa pessoa também pelo perfil do Facebook. Por aqui dá para você fazer as duas opções. Habilita a ferramenta aqui para verde, pronto. Ela já está bloqueada, ela não vai te conseguir enviar mensagens, mas vocês dois acabam sendo amigos sem troca de mensagens. E essa é a dica da WS Sites, e se você precisar rever essa dica ou rever outras dicas, é só você acessar pedroalcântara.com.br, ou mesmo pelo site da WS Sites, WS Sites, WS Sites.com.br. .